Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente do Banco Central, Elon Goldfein, disse hoje nos Estados Unidos que, apesar de possíveis variações nos resultados da economia brasileira, o resultado final é positivo e mostra que o Brasil já não fala mais em recessão. A nossa correspondente, Paola de Hort, acompanhou e conta pra gente. O presidente do Banco Central destacou que os números apresentados pelo relatório Panorama da Economia Mundial, divulgado pelo Fundo Monetário Internacional, de crescimento para o Brasil de 2,3% neste ano e de 2,5% no ano que vem, mostram que o país foi uma das nações cuja projeção mais se elevou desde a projeção anterior, divulgada em janeiro. Elon Goldfein afirmou que o crescimento do Brasil hoje é gradual, por isso é normal que os números variem positiva ou negativamente ao longo do tempo. Apesar disso, assegurou que os resultados atuais da economia são positivos de toda forma, já que não se fala mais em recessão. O presidente do Banco Central também disse que o Brasil está preparado para os possíveis impactos de uma alta nas taxas de juros internacionais, sobretudo nos Estados Unidos. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Hort. Entrou em vigor a lei que aumenta a pena para o motorista que dirigir embriagado. Agora a punição será mais rígida para o condutor que cometer homicídio ou causar lesão grave ou gravíssima no trânsito. A partir de agora, o motorista embriagado que cometer homicídio culposo no trânsito, ou seja, quando não há intenção de matar, pode pegar de 5 a 8 anos de prisão. Antes, a pena de prisão variava de 2 a 5 anos. Além disso, para esse crime, a lei também proíbe o motorista de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo novamente. Já no caso de lesão corporal grave ou gravíssima, a pena de prisão, que variava de 6 meses a 2 anos, agora será de 2 a 5 anos, incluindo também a possibilidade de suspensão ou perda do direito de dirigir. A nova lei também tipifica como crime de trânsito a participação em corridas em vias públicas, os chamados rachas ou pegas. Mais investimento em segurança pública. O governo deve publicar nos próximos dias uma medida provisória que libera novos recursos para estados e municípios. O repórter Pablo Mundim tem mais informações para a gente, direto do Palácio do Planalto. Boa noite, Pablo. Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos. O ministro da Segurança Pública, Raul Júgman, afirmou hoje, no Rio de Janeiro, que essa medida provisória que sai nos próximos dias vai ampliar os recursos e que a pasta de segurança pública vai passar a ter recursos fixos e crescentes. Mas a verba não vai ser liberada sem uma contraprestação. Raul Júgman explicou que os governos estaduais e as prefeituras vão ter de cumprir metas. O ministro disse que eles devem se comprometer a monitorar a gestão do dinheiro e afirmou que estão, e informar como estão atuando para alcançar as metas do governo federal de combate à violência. Vamos ouvi-lo. Essa medida provisória deve estar saindo na próxima semana. E aí nós vamos ter recursos novos e nós vamos ter também, daí para frente, recursos carimbados que trarão uma previsibilidade orçamentária crescente, ou seja, recursos crescentes e previsíveis para a segurança pública, como jamais houve na história daquilo que nós chamamos de a área da segurança pública no Brasil. Eu acredito que algumas coisas como redução de índice de mortalidade, você tem que negociar, ao mesmo tempo melhoria na formação dos policiais. Em terceiro lugar, você ter dados e informações que hoje a gente não tem, instituir, por exemplo, corregidorias independentes e outras coisas mais que você vai negociar caso a caso, a depender do que o Estado precisa ou a contrapartida que nós queremos. Ainda segundo o ministro da Secretaria de Segurança Pública, o dinheiro vai ser liberado assim que o Congresso Nacional aprovar a medida provisória. Eu volto com você, Bia. Obrigada, Pablo. Bom trabalho para você. E o Brasil vai passar a produzir novos medicamentos para tratar a hepatite C e o HIV. A previsão é que parte desses remédios sejam distribuídos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, no segundo semestre desse ano. O país vai passar a produzir novos medicamentos contra a hepatite C e também uma pílula retroviral usado na profilaxia pré-exposição ao HIV. Com isso, o país vai conseguir economizar, já que importa esses remédios. Esses medicamentos serão produzidos pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos, o Farmanguinhos, vinculado à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Contra a hepatite serão fabricados antivirais que combatem o vírus e também um medicamento usado para evitar a rejeição de órgãos transplantados. Hepatite C ataca o fígado e na maioria das vezes é transmitida pelo sangue. A reportagem que você vai assistir agora mostra uma atividade que a princípio parece uma brincadeira, mas é coisa séria, coisa de gente grande. Nada mais do que o maior treinamento militar simulado do mundo, um jogo de estratégia organizado pelas Forças Armadas da Suécia, que tem o nome de Exercício Viking. Esse ano, o Exército Brasileiro participou do exercício ao lado de outros 49 países e foi uma das sedes. Estamos em Bogalende, um país perdido no planeta Terra, que vive há mais de 60 anos conflitos de toda natureza, como étnicos, religiosos e econômicos. A situação se agravou nos últimos anos e forças internacionais foram chamadas para ajudar. Bogalende é fictícia, mas as divergências acontecem com certa frequência. Para saber o que fazer quando a crise passa do imaginário para o real, militares e civis de 50 países participam do Exercício Viking. Pela primeira vez, o Brasil cedia um dos seis pontos de realização do exercício. É um general brasileiro e hoje ele está na Suécia. Então ele lá recebe uma missão de resolver uma crise, um problema. Ele faz um estudo e ele envia essa solução ou esse caminho para chegar à solução aqui para o nosso sítio do Brasil. E isso é feito através de um sistema militar de comando e controle. São 300 participantes no Brasil e 2.500 em todo o mundo, trabalhando para devolver a normalidade a Bogalende. A missão do Brasil em Bogalende é comandar a Operação de Paz, ou seja, levar a ajuda humanitária e dar condições para que Bogalende possa se reerguer. Nesse quesito, o país tem a ensinar com o que aprendeu no Haiti. Por isso, militares de outros 14 países também participam do exercício aqui em Brasília. O Tenente Coronel Toledo está há 20 anos no Exército da Guatemala. Atualmente, participa como observador de uma missão de paz na costa do Marfim. Além de aprender com a experiência brasileira, acredita que o exercício é uma ótima oportunidade para estreitar relações. Isto entrelaça aos equércitos, para que tenhamos uma amistade e intercâmbio de experiências. Também participam do exercício policiais militares e representantes de agências das Nações Unidas. A ideia é juntar todos os envolvidos numa situação de crise para que as ações sejam rápidas e mais vidas sejam salvas. A ideia é simular a realidade, não é uma formação, não é um treino. É mesmo uma simulação que está baseada num programa software computorizado que imita a realidade e depois temos as pessoas que vão simular as reuniões, os turnêmas, os e-mails, exatamente como aconteceria se estivéssemos, por exemplo, na República Central Africana. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.